Aprenda a falar um idioma diferente com a MR Idiomas de Campinas. Dominar o inglês e o espanhol é hoje uma necessidade para o mercado de trabalho. Mas na correria do dia a dia, é difícil conciliar a dedicação aos estudos com a correria. Por isso, a Michele e o Ricardo se uniram em um objetivo. Ensinar línguas estrangeiras dentro das empresas de Campinas e região. Em primeiro lugar, a gente conquista essa empatia das empresas e dos alunos pelo aspecto do trabalho que a gente está fazendo bem personalizado através das necessidades que os alunos têm, que as empresas têm. Nossa relação com eles não somente é de empresa para empresa ou professor para aluno. Vai mais além, seria como professor amigo, aluno amigo. Então, tudo isso, a gente vai criando uma relação bem estreita e eles gostam também disso e gostam das nossas aulas. Um negócio que desde 2011 conquista cada vez mais alunos. A dupla tem parceria com sete empresas do interior e 20 estudantes particulares. Vimos que as pessoas tinham dificuldade de ir até as escolas, ou mesmo o particular de ir até a casa do professor. Então, a gente fez um esquema para ter uma flexibilidade maior de horário e ir até a empresa onde elas trabalhavam. A gente também oferece aqui em casa, porque alguns alunos, apesar de serem também muitas vezes funcionários dessas empresas, eles preferem vir até em casa. Após o expediente deles, no horário que é melhor para eles. E aqui no apartamento do casal, eles contam com uma sala totalmente equipada, com computador, com acesso à internet, uma biblioteca especializada, tudo isso para trazer mais comodidade para os alunos. Para passar o conteúdo de maneira eficiente, o casal adota uma metodologia exclusiva e personalizada que analisa o perfil de cada aluno. Sempre quando começamos um curso, damos uma ficha do aluno para que ele fale os gostos que eles têm. Para que nós possamos direcionar, personalizar as aulas, dependendo do gosto do aluno, do gosto da turma. Quando um aluno não gosta de sertanejo, eu não vou colocar em espanhol uma música sertaneja, vou colocar uma música que ele goste, curta, para que assim o ensino seja mais lúdico, e seja mais agradável e melhor. E aprende mais rápido assim, quando a pessoa gosta mesmo e vê que essa dinâmica na aula está fluindo naturalmente.